O médico lhe pediu um exame. Nessa hora todo mundo sabe, um bom e rápido atendimento é indispensável. Laboratório CRB lhe garante tudo isso e o que é melhor, utilizando a mais moderna tecnologia do mercado. Laboratório CRB, cuidar da sua saúde é fazer parte da sua família. Na tarde da sexta-feira, 17 de novembro, policiais rodoviários federais apreenderam em Eldorado do Sul, dois caminhões carregados de bebidas alcoólicas. A carga é estimada em mais de um milhão de reais. Durante a verificação foram encontrados mais de 10 mil garrafos de bebidas estrangeiras dentro dos caminhões. As bebidas, o uísque e tequila, não possuem o desembaraço aduaneiro, tendo entrado no país ilegalmente sem o recolhimento de impostos. Os motoristas dos caminhões foram presos pelo crime de descaminho, sendo que um deles ainda estava com a carteira de habilitação suspensa. Eles disseram aos policiais que foram pagos para transportar a carga do Uruguai para Porto Alegre. As bebidas foram apreendidas e foram encaminhadas para a Receita Federal juntamente com os caminhões. Legenda Adriana Zanotto